Boa sorte pra você também. Ai mano, me destruíram. Eu consegui ficar na pista. É impossível não dar um... É um safety car. Virtual safety car, por enquanto. É né, mas eu acho que ele era full. Porque os cara quebraram ele na reta. Já vim pro dia inteiro. Eu não consegui comprar o carro, cara. Se quiser recomeçar, não tem crise não, cara. Não, não. Cara, os cara não vão transformar isso em full safety car. Não, não. De jeito não. Não, não. Não, não. Talvez ter o Verstappen. Você podia ter levado o Verstappen junto, né? Ah, aí eu... Não, não. Mas eu tava só rodando. A galera bateu em mim. O Checo, acho, aqui pra fora. O Ocon, o Ocon. Ae, beleza. Velocidade normal. Não tomei punição. Torei que trocar o B. Tem alguém atrás de mim com punição. Deixa eu ver aqui. O Leclerc, tomou 5 segundos. Deixa entrar nos mobs. Caralho, mano. Tô escutando... Tô escutando... Tô escutando com o Mickey na entrada dos mobs. Ai, que caralho, mano. Deixa eu ver depois no replay. A cagada que eu fiz com o Caos que virou. Na entrada dos mobs. Eu vi a sua largada. Você do nada virando pra esquerda. Cara, eu perdi muito... Isso porque eu subi de marcha rápido pra não... Perdi a tração igual aconteceu, mas não consegui compro o local, não. O que você tá? Percebido. Pô, aproveitou bem o Caos. Sim, ganhei duas posições. A sua e o Checo que fui... Fui parar na PQP com você. Acho que o Checo se deu pior, né? Ele tá atrás de você. Não, não, tá. Ah, por que ele tá atrás de mim? Não sei com ele. É, eu vi que no começo ele tava já atrás. Não sei o que aconteceu. Ele já tava atrás. Tô frendo aqui, cara. O Checo tá chegando em mim. Os caras estão abrindo. Eu não tô conseguindo chegar, não. E a referência é o Mink Schumacher. Então, não tem referência. É, não. Essa sua referência é inválida. E isso não... É, eu rodei! Atímico de novo. Puta, que merda, velho. Se o draft começar, eu tô de boa aqui. Não! Deixa eu parar pra gente falar disso. Essa parte do jogo. Essa parte do jogo. É, eu não sei então. Ah, ficou indirigido. Nossa, dano na raça traseira. Deixa eu ver se o carro tá... Zulado. Tipo, eu não tinha na raça traseira agora. Não, tu pode dar o risco que você chegou no box. Ah, eu vou tomar uma volta já em vocês. É que acho que... Assim, não vai, mas vai tá bem próximo. Cara, vou trocar o bico, velho. Demora pra cacete trocar o bico. A gente nem entrou na reta ainda, hein. É, mas... Mas estão entrando agora e eu tô saindo agora dos botes. Puta, que pariu. Ah, que merda que vai ser se eu não conseguir andar mais rápido que a galera tomando bandeira azul tem todo. O pior é que vai ser se eu vou sair junto com eles. Sim. Mostra. Você saiu exatamente junto. Merda, viu? Não sei se tá dando já bandeira azul. Já tá. O Verstappen tá atrás de você. Eu também. Tentar atrapalhar ele pra pelo menos você lançar. Mas consegui. Ah, vai tomar no cu. Tomei... Tomei bandeira... Tomei... 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 O que eu faço? É, você tem que parar o carro pra a galera falar. Aqui temропassal. Tomei essa Indians... Vamos lá mesmo. Bom, aqui você tem uma folga, né? Pelo menos. Não, não tenho. Estou deixando a PC inteira me passar. Ah, eu pensi que você ia ficar entre o Hampton e o Leclerc. Tem que adiantar. Ele ia ficar tomando o aviso de Leclerc o tempo todo. É. Cara, vamos começar. Sem crise. Não, Dime, não quero. Não fica triste, não. Não, mas eu não quero ficar triste. Vai ser ficar triste em primeiro. Não, meu. É uma triste confortável, cara. É quentinho. O carro à frente está começando a abrir vantagem. Tem que parar. Não. Tem um aura de danas em pé. Tem um pé. Tem, esperado por um salão. Nas o salão! Tem um minuto. Tem que ir até o próximo. Imparo. Tem, em passar. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Você está ficando bem lá fora, mantenha-se. Estamos procurando cerca de 10 minutos de chuva. 10 minutos. Resta 10 minutos de chuva. O tempo deve haver 10 minutos. Já que falou de 10 minutos para acabar fogo. Pois é. Você está atrás do Alonso, é isso? Estou atrás do Chief. Não, sim, mas... Estou vendo que você está atrás de um carro azul. É o Chief. É o Chief também, então. Está estranho. É, o Alonso da Alston Martin. Lembra? É verdade. Alpine é o Ricardo e o Ocon. Assim, eu estou falando do Alonso da Alonso. Não tinha, mas eu estou falando do Alonso. Foi verdade. Não foi mesmo. Eu responses do Alonso do Alonso do Marcos. Mais um trato aliásável. Não é ruim. Não foi o Alonso do Alonso da Alonso. Eu vou ficar com a chuva. Eu vou ficar com a chuva. Eu vou ficar com a chuva. Pega aí para o Chief. Nossa, na reta meu carro está muito melhor ainda. É o meu também, viu? Estou tendo bastante dificuldade para... Quer dizer, é que é a Mercedes que está na minha frente. Eu não sei se é um ponto comparativo, né? O cara estava sofrendo perto do Latiza. O cara estava sofrendo perto do Latiza. Eu não consigo se estabilizar, como que está aí? Eu estou atrás do Stroke aqui, se eu soubesse que... Se eu não fosse retardatário, eu já teria tentado passar. Como é que eu tenho que passar em um lugar onde eu consigo abrir depois? Se não, eu vou ficar com medo, elas não tem tudo e... E aí não adianta nada. A gente vê se a galera para no box para trocar pneu. E a gente fica na pista e não troca, eu não... Só troca quando for necessário. Ah... Você ainda tem o pneu mais novo? Vai durar um pouquinho mais. Assim, Max. Oh, God, flag. Ok. Gap ahead is 38.2 seconds. Onde está... Continua a dica. Perdeu confiança lá, né? Aqui o Jeff, umas voltas atrás, pegou e falou de mudança de estratégia, trocou a volta de troca de pneu de 18 para 20. Vamos ver como que a galera vai se comportar na troca de pneu. Sirena 18 inicialmente, né? Aqui vem a descarada, agora passou isso e agora eu tô com o pulo no track nesse. O que ficou a parte? Hum? É. É a cruvão no foco. Eu tento beliscar a zebra de dentro pra não passar na zebra de fora. Pois é. Já tô falando de uma estratégia nova aqui. Vê aí. Copy. Vai pra parar depois. Aí ele falou que o pneu aqui é o ideal. Ainda. É. 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 Ó. É. 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 Pra passar, foi muito bom Onde vai ter a pista seca logo? É, tu vai ter pista seca logo, então a galera vai trocar o pneu na hora certa A menos que você arrisque aí, agora não dá, porque o pneu estaria suado Vindo ao lado da área A menos que você tome a coisa Oiliśmy... Menos que seca logo, seu destino Já tá jogando a longe quickly A menos que você se tirou Amém. 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 Rodei de novo, cara. A curva do carro em frente é de 31.3 segundos. entre o Gasly e o Alonso, tipo, nem tinha vantagem de ficar, é foda cara, não sei o que fazer, não dá pra ficar no meio dos caras. Aí eu meio que falei, vou tentar passar o mais rápido possível pra conseguir o próximo, e aí na saída da curva eu pisei demais. Tem muito que parar pra colocar pneu de pista seca, mas eu falo quando. Eu vou parar agora e colocar uma silva aqui, o que que dá? Quero te falar se tá... Não, vou colocar o duro, pra tentar ir até o final. Pra ir até o final? É, acho que é o médio. Ah não, não sei se o médio iria. Mas eu acho que vai ser foda andar com o duro gelado nesse... É, não é melhor o médio? Eu acho que o médio era melhor, mas agora já foi. Fala. Tanto faz pra mim, não vai fazer diferença. Vamos pegar um pouco pra esses caras. Tô todo mundo numa volta na minha frente. Só as duas raras que ainda não me passaram. Nossa, até ativar o DRS já. Que filha da puta. Falou de nova estratégia quando eu acabei de passar pelo boxe. Aí a galera já entrou. Ele falou que você colocou médio? É. É, eu não fodei com esse duro aqui. É, eu vou ter que fazer essa volta aqui zoada. Por que que ele me avisou quando eu tava na frente do boxe? Não dá pra aproveitar. Um pouco de fio. Como o dourinho, ele tá com uma panela. É um pouco de fio. Um pouco de fio. Não sei, eu acho que vou ser ultrapassado. Fui ultrapassado, ainda não fui não, desprender o frio aqui, fazer a primeira curva vai ser foda. Agora eu vou colocar o médio porque o duro não tá dando não. A hora que ele tinha me falado que minha asa traseira tá quebrada, eu tô achando que ele não tá ajudando. A hora que ele tinha me falado que ele tinha me falado que ele tinha me falado. A largada é complicado agora. O outro erro depois, porque eu tava na corrida ainda, o outro erro aqui estragou de vez. O Verstappen perdeu a condição pro Hamilton. Fico triste com isso. Deve ter parado primeiro. Ah, é provável. O vento tá no meu DRS. 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 Fico triste com o DRS. Isso, mas ele não me encheu, sabe? Atrapalha os caras. Atrapalha os caras. Então, você tá beliscando a curva de dentro e indo pra fora na curva 1? Não, eu até tento beliscar de dentro, mas a maioria das vezes não consigo. Eu belisco a de dentro e passo até na parte cinza dela, cara. Não sei se isso vai ajudar você. Vou tentar. Mas não teve nenhum track limit pra mim. Não sei se isso vai ajudar. É, mesmo batendo na zebra de dentro eu não fiz direito, não. Deve ter que ter umas gotas, né? Pois é. Animal. Fiz um set set. Agora você se ferrou que você tem a galera aí pra enxergar o saco. É, pra ser o de sumoda. Você tirou a volta dele, passou mesmo. Ah, sei que não, não. Eu tô uma volta pra todo mundo. Só das rasas que não. Tô naquela distância que é a famosa distância de conforto. Três segundos. Conforto não, de segurança, não. Três segundos, por isso. Posso fazer uma pequena besteira. Três segundos, por isso. Vai comer comigo. E aí 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 Eu tô tentando não rodar E aí Normalmente passei o Vettel. Ah, mas ele também estava em terceiro, né? Estavam duas voltas ali para sua frente. Quase. Uma volta e três quartos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O carro em frente é 23,0 segundos. Amém. 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 Fiz todos os setores verde e fiz a melhor volta. Amém. Faz sentido, né? Sua volta anterior era a melhor volta da corrida. Então, mas não deu nenhum chance do setor roxo, né? O que é o que é o T-C? Uma volta já Deixa eu ver você aqui Ah, você é passando de minasso Ah, mas é retardatário também É E você tá com uma punição de 5 segundos 3 De 4 curva, de Exceed Track Limits Ah, isso Não Boa Quer dizer, a sua não foi tão boa A minha o que? Ah, a minha? Do lixo Da minha? Nesse show, acho injusto, eu saí de quinto e terminei em primeiro. Eu deveria ser pro outro dia. E aí, de posição que ele saiu pra chegar em posição.